Esse é aquele tipo de vídeo em que eu vou falar sobre as minhas preferências pessoais e acho que só pelo simples fato de eu estar revelando preferências pessoais com um título de vídeo desse que você já viu você já deveria ter se inscrito, né? Você não tem noção do quanto é bom pra mim você se inscrever e pra você não custa nada, é só um clique então já vai e se inscreve enquanto a vinheta tá rolando Esse tema de vídeo foi sugerido por muitos homens mas o Alexandre Paula e o Relix Mineiro deixaram lá nos comentários da comunidade aqui do YouTube que queriam muito ver esse tipo de tema e agora eu vou pegar temas lá então se você tem coisas pra sugerir vai na comunidade, comenta no post que eu deixei lá que muito provavelmente eu vou falar seu nome aqui e vou falar sobre o tema que você quis, que aparecesse aqui, você entendeu? Eu, Tatiane, há alguns anos atrás era o tipo de pessoa que achava que o homem ideal pra mim meu homem ideal, ele era um cara que não tinha pelo nenhum poderia até ter um pouco de pelo nas pernas e nos braços mas nas costas, no peito, na virilha, no sovaco eu achava que os caras não precisavam raspa isso fora, ninguém precisa de pelo aí, tira fora tudo agora eu falei igual o Cebolinha tira fora tudo, sabe? Não precisa e aí você percebe o quanto o gosto é uma parada que muda de acordo com o tempo porque eu, Tatiane, que estou aqui agora nesse momento vou confessar pra vocês o seguinte eu não consigo mais sentir atração em caras pelados calma, não entre em desespero quando eu digo pelados eu tô me referindo a pelos porque pelado de sem roupa, meu amigo, nossa, muitas atrações engraçado isso de como o gosto muda, né velho? porque hoje em dia, se eu ver um cara totalmente pelado, eu vou falar não pegaria nunca porque, né? Gostaria de ter algum tipo de explicação vai entender, né? Mas eu ainda acho, estando aqui nesse local que eu estou hoje com essas preferências pessoais que eu estou hoje eu ainda acho que os caras tem que, no mínimo, aparar os pelos do sovaco e os pelos da virilha porque, velho, se você quer utilizar aquele espaço ali pra coito apara essa porcaria, não fica com aqueles pelos crespo, esquisito, pontudo, assim, ó tudo desregulado, estranho bizarro, no sovaco também, às vezes o cara fecha o braço aqui e os pelos tá saindo pros lados e ainda usa uma puta de uma regata fica esfregando aqueles pelos na cara da gente eeeeh, que nojo eeeeh, que nojo e não só desses dois lugares muito importante é aparar o pelo da barba também você já reparou? Tanto que, mesmo o homem sendo muito barbudo quando ele tá com a barba aparada, bonitinha tipo, sem tá aqueles fios esquisitos, assim um solto pra lá, outro pra cá o tanto que ele fica mais estiloso, mais charmoso mais, meu Deus do céu, quero sair quicando e tem um outro tipo de cara também que, às vezes, ele não tem muito pelo na barba, no peito, nas costas sei lá, no peito aparece uns cinco pelos, assim que dá até pra pôr nome, é o João José e aí o cara deixa aqueles pelos ali como se fossem, é, sei lá troféus não, não é troféus que fala, é troféus como se fossem troféus, sabe nossa, esses aqui são a afirmação da minha masculinidade mano, é feio pra caralho quando você tem muito pouco pelo, é muito feio é mais feio do que você ter muito pelo e não aparar sério, não é bonito as meninas vão te dizer aqui nos comentários se isso é uma coisa só minha ou não mulheres, mulheres que tão assistindo esse vídeo deixem aqui nos seus, nos comentários vocês não acham que quando o cara tem uns cinco pelos só no peito ele não deveria tirar aquilo? e outra coisa, muito importante também você que tem só uns cinco pelos aqui ó, no queixo e fica deixando crescer pra parecer mais másculo a gente acha horroroso a gente acha ridículo não é legal, é feio toda mulher acha isso feio dificilmente você vai achar uma mina que não, eu acho que é impossível as meninas vão te dizer nos comentários num caso desse, às vezes até compensa o cara, sei lá pagar uma depilação a laser, sabe? porque hoje em dia, não é público, não tem nada de público mas hoje em dia existe, tem muito homem que faz tem homem que se sente incomodado com seus próprios pelos mesmo do braço, às vezes das costas e fazem depilação a laser não tem problema nenhum, cara vocês podem fazer a gente gosta de cara que se cuida eu tô querendo dizer isso aqui há muito tempo e o negócio de aparar tem a ver com isso também eu tô te dizendo que quando você apara a barba você fica mais bonito, mais estiloso mais quero sair riquicando novamente então é exatamente disso porque prova que você é um cara que se cuida, sabe? e só o fato de você se cuidar já faz a gente ficar com uma cachoeira uma leve cachoeira querendo descer assim entre as pernas falei muito dos caras que tem pouco pelo vamos falar dos caras que tem muito pelo velho, se você tem muito pelo e esses seus pelos crescem muito é sempre bom aparar e eu vou bater muito na tecla do aparar aparar porque a gente não gosta de ver que esse pelo que tá dando pra trançar já não é legal ninguém gosta do mesmo jeito que você, por exemplo não gostaria que a gente deixasse os pelos que a gente tem na teta e vou, confesso pra vocês, já falei outras vezes nesse vídeo eu tenho uns três ou quatro que nascem e de repente eles estão com quatro centímetros era uma coisa, é uma coisa horrorosa você não gostaria que eu chegasse pra você e tirasse a camisa com aqueles quatro centímetros de pelo e você fica... é... é... broxou então, empatia, entendeu? você também não gostaria que eu ficasse com pelos nas costas aleatórios? ou que eu deixasse os pelos do meu braço até a luz desligou aqui porque olha... assunto complicado você também não gostaria que eu ficasse deixando, sei lá os pelos da minha virilha crescerem sem nem aparar e aquele negócio virasse uma floresta amazônica, né? então você, homem se você tem alguma dificuldade em decidir o que você vai fazer com a porra dos seus pelos bom, aqui nos comentários você vai achar muitas soluções e vai poder comprovar o que é que a gente mais gosta no universo porque as meninas aqui são firmeiras e vão comentar e se você tem alguma dificuldade ainda assim em descobrir como a sua mulher acha melhor ou como as meninas vão achar melhor pensa de maneira empática o que você gostaria na outra menina? você quer que... você gosta que ela seja lisinha? então seja lisinho você gosta que ela tenha pelo no sovaco? então deixa o seu pelo crescer, até dá pra trançar é só você pensar, querida, sabe? é o pensamento para a comunidade de uma maneira geral faça com o outro aquilo que você quer pra você mesmo nesse caso é o contrário faça com você mesmo o que você quer pro outro agora, se você é do tipo de pessoa que gosta demais de agradar e tipo, tá pegando uma mina e gostaria de saber como que é que ela gosta do negócio simples! pergunta pra ela você gostaria que eu depilasse mais? o que você acha de cara que deixa muito pelo? porque tem gente que gosta de muito pelo também então se você quer simplesmente agradar eu não acho que depilação é uma coisa que deve ser feita pra você agradar a outra pessoa acho que depilação é uma coisa que deve ser feita a partir do seu gosto você gosta de depilar? você não gosta de depilar? você acha que tem? você acha que não tem? eu particularmente me sinto meio suja se eu tô muito peluda mas é uma coisa muito minha, tem gente que não tem nada a ver com isso e feministas radicais dirão que nossa, meu Deus Tati, não tem nada a ver com sujeira ok, mas é como eu me sinto porra eu acho que vocês homens também poderiam deixar aqui nos comentários como que é que vocês deixam geralmente? como que você gosta na depilação em você? como que você anda deixando esse matagal aí? conta pra nós Música 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 Música